Pegou PCPA, pegou Pera, com a língua do P você vai cantar B-B-B-L, DJ Seu rimandou e eu disse pra todo mundo dançar Dance que dance, balança o tecno sem parar Seu rimandou e eu disse pra todo mundo dançar Desce que sobe, balance no meu requebrar Se eu pegue, ele pegar Vai, vem, dança sem parar Esse é o som, solto pelo ar Seu rimandou cantar com a banda guitarra Pegou PCPA, pegou Pera, pegou Pera, pegou Pera Pegou Peta, pegou Pera, pegou Pera, pegou Pera Pegou Pera, pegou Pera, pegou Pera 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 Seu rimandou e eu disse pra todo mundo dançar Dance que dance, balança o tecno sem parar Seu rei mandou, eu disse pra todo mundo dançar Desce que sobe, balança e no meu requebrar Se eu pegui, ele pegar, vai, vem, não vou te parar Esse é o som, solto pelo ar Seu rei mandou cantar com a banda quitara Pegou, peça, 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 pe Só P com P, A, P, M, U, P, C, P, P, da P, da língua do P P ou P, C, P, A, P ou P, A, com a língua do P você vai cantar